Aqui tá meus, tirei dali os alfaces, tem essa daqui, bandeja tá cheia Cuiabá é muito quente, então Elas desenvolvem bem, mas também tem que saber Como guardar, como proteger elas Aqui tem mais uma bandeja, né, já estou filtrando a água do Do meu aquário aqui de baixo, né, pra dar uma limpada pro pH e a limpeza Né, passa por aquela bombinha ali A água passa aqui E aqui tá mais uma bandeja de alface Olha como é que tá Pronto pra ir pros aquários Olha, olha que bacana, ó Tem muito Alface vem aqui E vou depositando aqui E aqui elas vão crescendo Né, vão crescendo, vão se desenvolvendo E os peixes adoram, né Olha que legal Tá vendo aí? É uma coisa que cresce todo dia Desenvolve, rende Aqui, aqui é onde tá o filhotinho de beta, né Foi colocado três ninhadas de beta aqui dentro E eles também vão estar recebendo esse alface Pra eles irem crescendo já, desenvolvendo No meio dessa plantação aqui Aqui também tá cheio de alimentos, né Tem bastante bactérias Então ajuda bastante no crescimento dos alevinos Tá aí então, ó Bastante alface, né Eles vão se assentando E aí vão crescendo Vão desenvolvendo E depois vai fazendo de novo as mudas Separado Beleza? Tá aí então mais um pouquinho do meu aquário aí Mais umas invenções aí minha Que eu faço, que eu gosto Eu copio também Vejo bastante no YouTube, né Pra você poder ter mais conhecimento Mas é muito bacana A água fica boa O pH fica bom Quanto mais planta, melhor na água, né Os peixes ficam mais vistosos, ó Cadê eles? Olha lá, ó Eles ficam mais vistosos Nada melhor Tá aí então Beleza?